Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou trazendo a terceira parte do vídeo que vocês mais gostam que é dessas lojinhas que eu mostro para vocês produtos com preço maravilhoso e para começar esse vídeo eu vou começar mostrando esse potinho para vocês que eu achei ele super lindo esse aqui ele tem capacidade para 500 ml e custa R$ 5,99 e o legal é que ele tem aquele anel de vedação que a gente gosta para proteger os alimentos assim não acabam não molhecendo biscoito nem nada disso esse aqui maior ele tem capacidade para 800 ml e ele está custando R$ 6,99 e por aí vai, aqui tem vários tamanhos diferentes tem o maiorzinho também que é de R$ 7,99 tem esse grandão de R$ 19,99 ele é muito grande e tem a capacidade para 3 litros já esse R$ 16,99 tem capacidade para 2 litros e olha só gente que bacana esses potinhos de vidro ele tem a capacidade para 200 ml ele é tipo um potinho de papinha sabe está custando R$ 4,99 já tem esse modelo aqui um pouquinho maior eu gostei muito desse tamanho aqui e esse aqui ele tem 650 ml e está custando R$ 7,99 já esse grandão aqui ele tem capacidade para 1000 ml e ele está custando R$ 9,99 olha esse aqui tipo baleiro também que eu gostei muito dele achei bem bacana e esse aqui está custando R$ 9,99 e ele tem capacidade para 750 ml gente eu estou apaixonada nessa boleira aqui olha só essa aqui toda branca jateada de preto essa aqui tem que ir lá para minha casa e olha que linda essa preta e está custando R$ 39,99 eu acho que eu vou levar um rodinho de pia estou precisando de um novo lá para casa esse aqui está bonitinho e está super barato olha o preço R$ 2,99 gostei gente olha essas tábuas para corte incrivelmente linda e o precinho R$ 9,90 tem no estilo chevron que eu amo particularmente sou apaixonado por essa estampa mas eu acabei de avistar uma estampa que me chama muita atenção que é o chevron pretinho escondidinho lá atrás e esse eu vou ter que pegar para levar para casa gente essa capa de almofada está fazendo muito sucesso no instagram o pessoal está usando a composição de duas almofadas como essa aqui tipo está desenhando um coraçãozinho alguma coisa e essa aqui é toda em rosê com branco olha só que coisa mais linda e desse modelo o pessoal está vendendo no instagram muito cara e aqui está com um precinho maravilhoso R$ 19,99 qualquer capa dessa tem também na cor dourada com prata tem várias cores bonitas aqui mas eu gostei mesmo da rosê e está no precinho super bom né gente sem ser essa aqui eu também acabei de avistar uma estampa queridinha que eu amo e todo mundo está amando também que é a costela de adão gente olha só essa capa de almofada R$ 9,99 e por falar em costela de adão olha só o que eu acabei de achar gente e está no precinho R$ 1,99 pratinho de sobremesa pratinhos maiores tem formas tudo no precinho bacana tudo no estilo tropical costela de adão gente precinho maravilhoso e aqui acabei de achar só tem uma um jogo americano de costela de adão e olha só que lindo esse R$ 1,99 mas só tem só uma peça e nesse setor tem várias coisas olha só o que eu acabei de achar aqui também eu amo esses quadrinhos mas ainda não tenho nenhum desses o meu marido até tem um que ele coleciona tampinha de cerveja importada ele gosta de guardar as tampinhas mas eu gostei bem desse aqui que a gente pode guardar dinheiro pensando no futuro ou para uma viagem ou para um evento importante enfim aí você pode quebrar o vidro no caso de emergência mas dá até pena né gente mas a proposta do quadro e as mensagens são bem legais o que acaba cativando a gente eu gostei muito e eles estão na faixa de R$ 24,99 eu achei um precinho muito bacana como está em época de volta às aulas tem aqui agendas não só para quem volta às aulas mas para a gente também que gosta de se organizar no nosso mês durante o nosso ano inteiro agendas por R$ 12,99 tem cada uma estampa linda tem essa estampa aqui que o pessoal também gosta bastante eu também acho ela super fofa né e está custando R$ 12,99 qualquer um modelo gente e aqui tem vários modelinhos diferentes para você poder escolher e nessa época do ano todas as lojas investem bastante em material escolar aqui tem muito lápis muito lápis de cor enfim tudo isso que você imagina de material escolar tem mas o que me chamou muita atenção foi essa mochila aqui que eu gostei muito do detalhe da mochila e o precinho também está muito bacana olha está custando R$ 39,99 e pelo mesmo preço achei uma outra também muito bonitinha tem o mesmo estilo só que com estampa diferente no estilo jeans também e gostei muito dessa proposta também está o mesmo preço de R$ 39,99 e olha só que fofura aí para garotada que gosta de do unicórnio eu também já passei um bom tempo gostando do tema unicórnio tudo para mim era de unicórnio eu gostava bastante essa aqui está R$ 49,99 também mochila jeans eu gostei também desse modelo aqui olha é super legal para viagem acho muito bacana e essa aqui tem um materialzinho bem diferente não consegui identificar qual o tipo de material mas eu achei a mochila bem bonitinha mas o que eu mais gostei mesmo foi aquela cinza que está lá atrás olha e também está custando R$ 49,99 e olha só que lindo esse estojo também para quem gosta e esse aqui está com um tom bem suave na época que eu curtia o unicórnio era esse tipo de cor que eu gostava eu achava bem bonito e aqui também tem esse mesmo modelo também por R$ 9,99 cada um eu gostei muito do estilo do estojo eu achei que ficou muito fofinho gente e olha só que lindo esse estojo da sereia cara eu achei isso aqui muito fofo olha só tem o grandão que é transparente e tem dois menores dentro que tem o desenho da sereia eu achei super lindo e esse aqui está custando R$ 19,99 para as mamãezinhas de plantão que tem menina olha tem pelo mesmo preço vários outros estilos de estojo também olha R$ 19,99 gente muito barato e aqui eu acabei de achar um cofre também do unicórnio esse aqui é bem lindão ele é de porcelana tem a partezinha embaixo onde você tira abre né para tirar o dinheiro e tem a parte do cofre ali em cima esse aqui também está custando R$ 19,99 e olha só essa lhama gente eu achei super fofa olha só também é um cofre de pegar aqui o modelo que eu mais gostei é esse aqui eu achei mais bonitinho porque é branco também tem a parte embaixo onde tem a tampinha para tirar o dinheiro e tem um corte em cima para colocar o dinheirinho ou a moedinha esse aqui também está pelo mesmo preço R$ 19,99 e aqui gente tem vários modelos de brinquedos diferentes de tudo quanto é estilo que vocês imaginam aqui tem aqui tem carrinho tem bola tem bichinhos tem brinquedos maiores que as crianças gostam de pular como esse aqui tem carrinho motorizado tem tico-tico acho que é assim que se chama nem me lembro mais porque o meu filho já está grande mas aqui tem muito brinquedo tem aquela geleca que todo mundo gosta esse carrinho mais comum tudo muito barato tem ursinho de pelúcia aqui tem uma variedade de ursinhos e olha só esse grandão aqui gente e ele é super fofo todos os ursinhos que tem aqui eu dei uma apertadinha nele olha ele é super fofinho esse aqui está custando R$ 59,00 e tem mais de um metro esse aqui olha ele também é bem fofinho ele também está custando mais ou menos a mesma faixa esse aqui já é um pouquinho mais barato mas eu acabei esquecendo o preço de ver o preço e também tem os outros menorezinhos quanto menorzinho mais barato vai sendo gente tem vários modelos de bichinho de pelúcia que é diferente que vocês podem comprar se vocês quiserem para decorar o quartinho dos filhos de vocês eu na minha época que eu tinha meus filhos pequenos eu quase não tinha nada desses ursinhos diferentes para colocar nos quartos era tudo muito caro hoje em dia já está tudo muito mais barato para quem gosta do estilo mais selvagem tem esses aqui também não tem como eu mostrar tudo porque aqui é uma infinidade de bichinho de pelúcia e olha só gente eles são estampados até na parte de baixo olha só essa patinha que coisa mais linda e olha aqui que eu acabei de achar gente eu amei esse abajur ele é meio que geométrico não sei gostei muito do modelo e eu fui tão na empolgação do abajur que eu esqueci de ver o preço no próximo vídeo eu falo o preço para vocês então para quem não conhece essa loja aqui fica no shopping São Gonçalo essa loja se chama O Amigão eu não estou ganhando nada para falar dela é porque eu gosto muito de vir comprar minhas coisas e muita gente não acredita que eu compro as coisas com um precinho tão bom então para demonstrar que realmente eu compro essas coisas no precinho barato hoje eu trouxe vocês na loja comigo espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e se vocês gostam de ver vídeo como esse clica no botão de gostei para mim e se inscrevam aqui no canal se você ainda não for inscrito um beijo para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau